Um incêndio de grandes proporções assustou os moradores de Vilhena. As chamas que consumiram um grande terreno e um barracão desativado colocaram em risco um depósito de gás nas proximidades, desencadeando uma operação rápida e coordenada do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Defesa Civil e voluntários. Em cerca de duas horas, o fogo foi controlado, evitando uma tragédia maior. A nuvem de fumaça, visível a quilômetros de distância, rapidamente tornou-se o assunto mais comentado da cidade, viralizando nas redes sociais, especialmente no WhatsApp. Fotos e vídeos foram amplamente compartilhados, aumentando assim a preocupação da população em relação ao incêndio. As autoridades locais não descartam a possibilidade de que o incidente possa ter sido provocado de forma incidental. A polícia militar foi acionada e analisa o caso. Além do barracão e do terreno, o fogo também atingiu um ônibus que estava estacionado nas proximidades, intensificando os danos materiais. A rápida ação dos bombeiros, com o apoio de caminhões-pipa fornecidos por empresários locais, foi crucial para evitar que o incêndio se alastrasse. Este não foi o primeiro incidente na área. Cerca de 20 dias antes, o incidente semelhante ocorreu na mesma região, resultando na prisão de uma mulher por suspeita de ter iniciado o fogo de forma criminosa. As investigações estão em andamento e a polícia militar segue trabalhando para esclarecer as causas do incêndio e identificar os possíveis responsáveis. Enquanto isso, a comunidade de Vilhena permanece em alerta, temendo que novos incidentes possam ocorrer.